Atenção! Oi, dada a partida para o segundo paro, originária pulou na frente, um corpo inteiro na onda em segundo, Princess Rabo em terceiro, Dinamáquina em quarto, Rana de Pacaraí em quinto, batiu de sexto, paro ligeiro, originária, ponteira, um corpo inteiro na onda em segundo, Princess Rabo, lá por fora, correm em terceiro, Dinamáquina em quarto, Rana de Pacaraí em quinto, batiu de sexto, entraram pela variante, originária, ponteira, dois e três na onda em segundo, Princess Rabo, correm em terceiro, na quarta, colocação, Dinamáquina em quinto, vai aparecer no batiu de sexto, Rana de Pacaraí, pisar a seta dos quinhentos, final, originária, ponteira, Princess Rabo, por fora, em segundo, na onda em terceiro, lá por fora, Dinamáquina em quarto, com Rana de Pacaraí, lá por fora, em quinto, em quarto, como torna a curva de chegada, entram pela reda final, originária, ponteira, um corpo inteiro, na onda por dentro, Princess Rabo, por fora, lutam pela segunda, a beira de Dinamáquina, com batiu de Nissanubot, tropeada por dentro, e cá por fora, Rana de Pacaraí, pisar a seta dos duzentos, final, na ponta, lá por dentro, originária, um corpo inteiro, cá por fora, Princess Rabo, avança por fora, e lá por dentro, Batiu de na luta pela segunda, e pela primeira, Batiu do jeito que vem, vai dominar, de cara torta, avança lá por dentro, dominou, livrou, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Princess Rabo em segundo, cruza uma faixa final, Batiu de, Princess Rabo, Dinamáquina, Rana de Pacaraí, originária, na onda, o resultado do segundo páreo, que acaba de ser disputado no hipótese, no da gávea, no samba da vitória, para cinco, Batiu de.